E é ao vivo que eu chego agora com a Mônica Novaes, Mônica chega aqui com a gente, a tela do Cidade Alerta pra falar sobre o caso de um homem que foi preso por roubar objetos, que ele passava ali, os objetos estavam dentro do carro, ele ganhava a situação, ia lá e ó, levava embora, ó lá, ó lá como é que ele agia, ó, Mônica do céu, como é que era esse negócio? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Olha, ele saía de casa no carro, estacionava e ficava ali de dentro, de olho, em outros motoristas que estacionavam em toda a capital. Ele tinha um equipamento que no momento que o motorista sai e vai acionar o alarme, ele conseguia interceptar, bloquear, o carro não trancava. Ele ficava de olho, entrava nesse carro rapidamente, pegava objetos de valor, mas ele mirava, sobretudo, em pessoas que às vezes deixavam uma bolsa, uma carteira e cartões de crédito, porque ele já carregava, então, maquininhas, onde ele passava como se fosse um vendedor, estivesse efetuando ali uma venda e roubava essas pessoas, essas vítimas. Pelo menos 10 pessoas teriam procurado, né, a polícia, a delegacia pra registrar a ocorrência. E quem vai trazer mais detalhes pra gente aqui é o Tenente Vitor. A gente está aqui no 7º Batalhão da Polícia Militar. Boa noite, Tenente. O senhor contava que ele já tem passagem pela polícia, foi flagrado por câmeras de segurança, que a gente está mostrando ao vivo ali agora, né? A atuação dele era bem rápida, ele preferia achar a cartão de crédito? Sim, qualquer objeto de valor no interior do veículo, né? Então, foi uma operação deflagrada pela Agência Local de Inteligência do 7º Batalhão, após tomar conhecimento dessa série de furtos que estavam sendo praticados, né, no interior dos veículos. Então, a agência iniciou um trabalho para a identificação e a localização desse indivíduo. Então, na manhã de hoje, as equipes de inteligência do 7º Batalhão visualizaram ele aqui na região sudoeste e solicitaram que as equipes caracterizadas efetuassem a abordagem. Então, ele foi abordado aqui na Avenida Pasteur, no Jardim Europa, e com ele foi localizado, né, esses equipamentos, no caso, controles, né, que ele utilizava para bloquear o sinal dos controles dos veículos, e também máquinas de cartão de crédito que ele utilizava para passar o cartão de crédito das vítimas quando ele encontrava no interior do veículo algum cartão. Só uma vítima parece que teve um prejuízo de 10 mil reais. Sim, uma dessas vítimas, um relator aí, registrou a ocorrência, que teve um prejuízo aí na ordem de 10 mil reais, né, entre celulares e notebook. O senhor estima aí, a polícia estima um prejuízo só dessas que já procuraram a polícia, de quanto? De aproximadamente 80 mil reais, entre equipamentos, né, de comunicação, como telefones, notebook, e também a questão das compras, né, que ele realizava com os cartões de crédito das suas vítimas. E essa maquininha, era dele? Ele tinha um comparsa? Ele contava com a ajuda de alguém para poder fazer esse resroubo? Ele informou aí para as nossas equipes que ele adquiriu essa máquina e colocou no nome de um terceiro, de um laranja, né? Porém, uma dessas máquinas, essa máquina está registrada em um nome do qual consta em uma fatura de crédito de uma das vítimas, né, fazendo a ligação entre ele e esses furtos, né, e golpes que ele vem praticando. Com certeza ele tinha acesso fácil, então, a esse dinheiro? Não, com certeza. Então, assim, hoje, no momento, ele foi apresentado, né, até a delegacia de polícia civil, mas, é, provavelmente, aí, tenham mais pessoas envolvidas aí com ele. Agora, o mais surpreendente, Branquinho, vou só pedir para o tenente confirmar, é que ele, enquanto a gente conversa aqui, mostra essas imagens, já está solto. É, ele foi ouvido e foi instaurado o inquérito por portaria, né, e agora ele vai responder o processo, mas, em liberdade. Muito obrigada, tenente. E fico alerta, Branquinho, para todo mundo, né, que tem ali o sistema de alarme, a gente costuma sair meio distraído, tudo, verifica se acionou mesmo, vai ali dar uma puxadinha na porta e evitar também deixar objetos de valor, carteiras, bolsas dentro do carro. Isso mesmo, Mônica, depois que eu fiquei sabendo que tem esse negócio aí, eu, antigamente, acionava o alarme do carro ali e saindo, conversando e tal. Agora, não, eu paro, escuto o barulho da trava, vejo lá o alarme e, ainda assim, se eu ficar desconfiado, eu ainda vou lá na maçaneta e tento abrir ali para ver se realmente acionou. Agradeço às equipes policiais, parabéns pelo trabalho, mas é como eu falo, esse país é uma piada, né, as leis, a lei penal aqui, né, lei de execução penal é uma piada. E aí, com certeza, coloca a imagem do vagabundo aí, não sei se eu posso falar que é vagabundo, quem rouba, às vezes eu posso, né, será que eu posso isso aqui no Brasil? Às vezes, daqui a pouco, eu nem vou poder mais. Depois de ter tomado o cafezinho e ter vestido o casaquinho para não passar frio, foi liberado na audiência de custódia.